Endereço personalizado com teu nome na parede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo Sexo na rede Sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Hoje até tá formado e o balão já tá no ponte Novinha já tá ligada que vai dar buceta hoje Tudo personalizado com teu nome na parede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Eu prometo que medo, eu prometo que medo Eu tá tocando no fundo e te sentando sem medo Eu prometo que medo, eu prometo que medo Eu tá tocando no fundo e te sentando sem medo Dá pra eu lançar pra ela e a mulher não tem segredo Dá pra eu lançar pra ela e a mulher não tem segredo E aí mano Rick TDA, pra mim tem uma estica da barra Endereço personalizado com teu nome na parede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo Sexo, 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 sexo na rede Sexo, sexo na rede Sexo, sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Hoje até tá formado e o balão já tá no ponte Novinha já tá ligada que vai dar buceta hoje Tudo personalizado com teu nome na parede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Eu prometo que medo, eu prometo que medo Eu tá tocando no fundo e te sentando sem medo Eu prometo que medo, eu prometo que medo Eu tá tocando no fundo e te sentando sem medo Dá pra eu lançar pra ela e a mulher não tem segredo Dá pra eu lançar pra ela e a mulher não tem segredo